Fala pessoal, boa noite, boa noite, tudo bem? Ao vivo aqui pelo Facebook, ao vivo pelo Instagram. Domingão aqui, semana que vai começar e o ano começa! E é isso que é bom, porque o ano vai começar agora e se Deus quiser o ano começa com tudo, começa com muita produtividade aí e o judiciário fica um pouco paralisado, né? É meio que normal isso, o judiciário fica paralisado nesse período de ano novo, carnaval e as coisas parecem que não vão pra frente. E tudo fica, né? Parece que o pessoal tudo fala assim, ah, vou esperar depois do carnaval, tal coisa depois do carnaval, depois do carnaval, depois do carnaval. E, olha, gente, eu não aguento mais ouvir essa história de depois do carnaval, mas graças a Deus o carnaval passou, foi muito bom, a gente se divertiu, vocês se divertiram, mas agora é hora de trabalhar. Deixa eu dar boa noite pra quem tá comigo aqui, olha, Mandis, Júlio Brantes, Natasha Santiago, Marcelo Bueno, M. Ferticianelli, Alvisaki, Doutor Rosa, Rodolfo Hammer, Nath Nakahara, Nádia, Rodolfo, Marcelinho, Doutor Rosa, valeu, abraço pra vocês aí. Marcelo, Marcelo, Marcelo estudou comigo, né, Marcelo? Como é que você tá no colégio? Puxa vida, faz um tempo já, como é que você tá, Marcelo? Doutor Rosa, grande amigo aí, Rodolfo também, Rodolfo, nosso café a gente ficou de marcar, até agora a gente não marcou, né? Fátima Estopelli também tá aqui comigo pelo Face, um beijo pra você, Fátima, Sílvia também tá aqui pelo Face, Antônio entrando, Ana Passos, Alison, Ana Passos Advocacia. Bom, vão entrando aí, pessoal, que hoje a gente vai bater um papo sobre o raio-x da carreira pra começar 2019 aí bem na fita, né? Pra que a gente consiga aí atingir todos os objetivos que a gente quer pra esse ano. Peraí que eu tô acertando aqui minha câmera aqui do Insta, ficou torta. Deixa eu entrar mais pra cá com o Face, aí, agora acertei. Então a gente vai começar a falar um pouquinho sobre isso, pra saber exatamente onde cada um de vocês está, onde você está, o que que precisa mudar pra começar nesse ano, né? Então eu vou falar em São Paulo sobre esse raio-x. A primeira coisa é pra que esse ano seja um ano muito produtivo pra vocês, o que eu quero dizer é que você descubra exatamente quais são os seus pontos fortes. Então o que que você tá muito bom esse ano? Você começou aí muito bom no quê? O que que você tá sentindo de força aí que te faz bom demais no que você faz? Na sua advocacia, seja lá em qual profissão você esteja, no que você faz? Vamos colocar na cabeça aí, eu preciso que você alinhe pra mim, três características, três qualidades, três forças que você tenha de bom. Então vamos lá, o que que você tem de bom? Coloca pra mim. Olha, Afonso, eu sou muito bom nisso, eu sou bom em comunicação, eu sou bom em lidar com o cliente, eu sou bom em audiência, enfim, coloca pra mim aí o que você tem de bom. Isso é muito importante que você tenha reconhecimento do que você tem tão forte, tão expressivo aí que você precisa explorar. Por um outro lado, é muito importante que você descubra o que é que você não tem de tão bom. E aí, me fala, o que que você não tem de tão bom, me diga? O que que é que tá faltando? O que é que tá fraco aí pra você? O que que não tá legal aí na tua carreira? Então o que que você não tá tão bom? Ah, eu não sou bom em conquistar novos clientes, eu não sou bom em cativar, em fidelizar clientes, ah, eu não sou muito bom de fazer network, eu não gosto muito de conversar, então eu preciso... Então tudo isso são situações que você precisa fazer um levantamento pra gente trabalhar, tá bom? Então o mais importante é saber exatamente naquilo que eu tô mais fraquinho e naquilo que eu tô tão bom, né? E aí vem, quais exemplos concretam, confirmam essa percepção que você tem? Porque você tá tendo uma percepção de alguma coisa e aí você precisa fazer. Será que isso que eu tô percebendo de fato é? E aí você precisa identificar quais são os exemplos concretos aí que vão confirmar isso. Por exemplo, a Breviere Advogados tá dizendo que ela tem lá um problema de network, ela não sabe fazer network ou não faz, enfim. Por quê? O que que é que te confirma essa situação de não fazer network? Então é legal que você coloque. E vou dizer pra você uma coisa, eu tinha grande dificuldade em fazer network, eu não conseguia muito, eu não tava muito... Na verdade eu não tinha muita paciência de conversar com os outros, eu era um cara um pouco mais fechado. Até que eu percebi que isso era muito positivo pra mim, que também era bom, porque eu conseguia melhorar a minha oratória, eu conseguia melhorar as amizades, eu podia ampliar as minhas amizades. E aí eu fui trabalhando essa questão do network. Então é muito legal que você trabalhe aquilo que você tem de fraco. Então no caso dela, ela tem um network que não é tão bom, então ela vai começar a trabalhar isso. Frequentar lugares diferentes, frequentar lugares com advogado, mas também sem advogado. Não precisa só tá onde tem advogado, tá bom? Vamos ver aqui o que a Nádia falou. A Nádia falou que ela tem cálculo de sentença cível, ela é fraca em fazer petição. Será que deveria estar na área de exatas? Olha, Nádia, não necessariamente. Eu acho que todos nós temos pontos fortes e pontos fracos. O importante é a gente perceber aquilo que a gente é fraco e melhorar. Então no caso, você não tá bem em fazer petição. Por quê? Provavelmente você não deve exercitar isso tanto. Então precisa pegar e fazer. Faz, 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 faz. Eu vou dizer pra você que eu não era muito bom nisso. Até que eu tive que fazer muitas. Quando eu comecei a fazer muita petição, fazer bastante, aí eu fui criando estratégias pra peticionar. Então, por exemplo, eu lembro que eu levava pra casa, de final de semana, mais de 200 processos pra falar. Era muito processo que eu levava no começo, né? E como é que eu fazia isso pra ficar bom no peticionamento? Eu separava todos os processos que tinham determinada petição, que eram parecidas, de um lado. Daqui a pouco eu separava todos, depois eu separava todos. Aí eu ficava com bolinhos de processos muito semelhantes pra eu falar. Aí eu começava a falar um, eu já usava aquele modelo pra falar no segundo, eu já usava o modelo pra falar no terceiro. E aí, com aquilo, eu ia aperfeiçoando a minha primeira petição. Então, a minha primeira petição tinha ficado boa? Tinha? Mas a segunda ficava um pouco melhor. A terceira ficava melhor ainda. A quarta melhor ainda. Porque eu fazia a mesma petição várias vezes. Pra casas diferentes. Então, isso foi me fazendo aperfeiçoar. Então, por isso que eu digo que é sempre importante que você separe o teu trabalho sempre por assuntos, né? Então, aqui é só tenho... Aqui são todas manifestações sobre defesa. Fica todas aqui. Aqui são todas indicações de endereço. Fica todas indicações de endereço aqui. Aqui são todas petições de acordo. Petições de acordo aqui. E aí você vai trabalhando uma, a outra em cima, a outra em cima, a outra em cima. Então, você faz a mesma coisa várias vezes. E isso faz com que você melhore o teu trabalho, tá bom? Então, aí fica uma dica pra vocês. Olha, o Brevi LL ainda fala pra mim. Como é que eu melhoro o meu network? Indo a lugares diferentes, bares, eventos. Como assim? Eu vou te explicar. Olha, advogado tem mania de só frequentar o lugar que tem advogado, tá? Então, é palestra na UAB, é lá que ele tá. É palestra na Associação dos Advogados Trabalhistas, é lá que ele está. Palestra não sei o que lá, é lá. É legal. Eu acho bom você frequentar esses lugares, você tá com seus colegas, tá aperfeiçoando o teu conhecimento. Mas ali os assuntos são sempre os mesmos. É a mesma coisa. E ali você não faz cliente também. Agora, se você começar a frequentar feiras de empreendedorismo, encontros de empresários, você começa a conversar com outras pessoas. Eventos. Então, tem eventos aí, feira disso, feira de franquias. Vai! Distribui seu cartão, conversa, troca cartão. Isso é muito positivo. E você vai melhorando a cada vez. Na primeira vez, talvez você fique um pouco envergonhado. Na segunda, você vai melhorando. Na terceira, você melhora ainda mais. E isso vai fazendo você ficar cada vez mais craque, cada vez melhor. Olha lá, a Nádia tá dizendo que é verdade. Ela não tá exercitando. Ela foge pra não fazer. Então, ela tá agradecendo as dicas. Mas é isso, Nádia. Normalmente, a gente foge daquilo que a gente não gosta, daquilo que a gente tem dificuldade. E aí, é o pior problema. Porque a gente continua tendo aquele problema. Então, por isso que reconhecer o problema que eu tenho, me faz melhorar. Porque eu sei aquilo que eu tenho, eu vou trabalhar naquele problema. Por exemplo, hoje mesmo, o pouco que a gente conversou aqui, já fez vocês aí do outro lado, descobrirem o que é que estão fazendo aí de errado, que não tá tão certo, que não tá tão bom. Não é? E isso vai fazendo. Olha só, quem tá na área aqui, o advogado Fernando Dias, de Mauá. Grande Fernando, boa noite. Obrigado aí pela sua participação. Aqui no Facebook, Joana Dark. Um beijo pra Joana. Adriana. Maria de Fábal e o Fiel, também super amiga. Silvia Cavallari, um beijão. Mary Angel, um beijão pra você. Fátima Stoperi, já falei também. Obrigado aí da participação. Obrigado da companhia nessa noite de domingo. Querendo passar aqui pra vocês um pouquinho de conhecimento, um pouquinho de ideias, pra que essa semana seja diferente pra todos vocês. Tiago Alves dando um alô aí. Boa noite, Tiago. Obrigado aí da sua participação. E o pessoal vai entrando. Mas vamos lá. Então, a gente falou, né? Como eu posso usar quais pontos fortes dentro da carreira? Então, a partir da hora que eu descubro quais são os meus pontos fortes, como é que eu utilizo eles dentro da minha carreira jurídica, tá? Eu preciso olhar na minha carreira e ver as oportunidades que existem dentro dela. Olhando as oportunidades, eu começo a perceber, olha, esta oportunidade existe se eu usar esse meu ponto forte. Olha que interessante. Então, você começa a ser mais estrategista. O advogado, o profissional, a pessoa estrategista, ela tem muito mais facilidade em tudo que ela faz. Então, por isso que eu insisto que você pegue aquelas suas qualidades, enxergue, conheça as suas qualidades, as suas forças, tudo que você tem de bom, aí o que você faz? Você vai atrás das oportunidades, enxerga oportunidades. É muito importante que você vá atrás das oportunidades, aí você linca as forças com as oportunidades. Quando eu tenho forças e oportunidades, é daí que sai alguma coisa muito boa, tá? Fonso, mas o que seria oportunidades? Oportunidades são, talvez, coisas que você não esteja vendo, porque se todos vissem, não seriam só oportunidades. Oportunidades também se cria. Então, você precisa ser criativo na advocacia e em qualquer área da sua vida. Seja criativo e comece a enxergar algo que muitas vezes as pessoas não estão enxergando. A maioria dos advogados enxergam o que todo mundo enxerga. E eu quero aqui incentivá-los a enxergar muitas vezes o que os outros não enxergam. Porque você não deve enxergar só o que os outros enxergam. Eu sou um advogado bem diferente, eu enxergo o que os outros não enxergam, mas eu exercitei isso. Eu sempre quis enxergar além do que os outros. E isso me fez diferente, isso me fez crescer muito rápido, isso me fez poder ter um escritório grande de advocacia e construir toda essa carreira sólida. Por quê? Porque eu enxergava oportunidade onde não tinha, eu criava oportunidade quando ela sequer existia, e aí eu juntava aquela oportunidade que eu muitas vezes criava com alguma força minha. E aí eu descobria a minha fraqueza, descobria onde aquela minha fraqueza não estava ajudando, e aí aquela fraqueza não estava me atrapalhando, eu melhorava aquela fraqueza. Muita gente não melhora a fraqueza. A gente viu aqui a nossa colega, né? Falando que, poxa vida, eu não tinha pensado sobre esse ângulo, e é bem por aí. Olha o que o Brevillelli está falando de novo, ó. Isso de andar na UAB não serve pra nada, só dá trabalho e nenhum retorno. Olha, eu concordo em termos com você. Eu acho que se você vai lá pra aprender pra uma palestra legal, a UAB São Paulo, por exemplo, a UAB que eu tenho muito contato aqui, né? Sempre traz cursos muito bons. Eu tenho visto aí a nova gestão do Dr. Caio, trazendo cursos maravilhosos, palestras muito boas. Então é importante você participar de palestras boas, de conteúdo legal. Mas não só isso. Frequente também outros lugares, outras ideias, outros cursos. Não precisa só frequentar palestras da Ordem dos Advogados do Brasil, tá? Mas é importante também. Eu acho que a UAB, ela tá sempre do nosso lado, trazendo conteúdos super relevantes. Agora a UAB tá abrindo aí, ó. Desde o ano passado vem abrindo a visão pra questão de gestão jurídica, pra questão de marketing jurídico, pra questão de coaching jurídico. Então é... A coisa vem mudando bastante. A UAB não tá focada só mesmo em cursos da área jurídica. Ela tá trazendo questões de gestão, de conquista de clientela. Então o mundo tá mudando, a advocacia tá mudando. E isso é muito positivo. Vamos lá, olha aqui. O Walter Alves entrou. Um abraço pro Walter. José Antônio Ferreira, boa noite Ferreira. Walter Alves dizendo aqui, incansável, somos todos. Vitor Ferreira, meu primo aqui. Vitor, quanto tempo que eu não te vejo. Saudade de você. Tá aí espaços da Nova Zelândia. Então a gente tá internacional aqui, né? Nova Zelândia. Deixa eu ver aqui, o pessoal tá falando. Breviel falando, retorno de clientes pra aprendizado sempre é útil. Não, mas retorno de clientes muitas vezes a UAB te traz com parcerias. Quando você conversa com outros advogados, você se apresenta, troca cartão. Então você consegue fazer parcerias, tá? É importante também a questão de parcerias. Fábio Vieira, boa noite. Fabiola Vieira, boa noite. O advogado Fernando Dias tá dizendo, Afonso, com essa nova gestão da UAB, teremos o congresso de coaching? Olha, Fernando, se Deus quiser, né? Vamos torcer pra que a UAB faça, sim, um congresso de coaching. E aí o segundo congresso de coaching. Eu tenho fé que sim, doutor Caio, doutor Ricardo Toledo e toda essa diretoria. Eu acho que uma diretoria jovem, moderna, ela quer atender, ajudar o advogado. E eu acredito que sim, eu acho que eles vêm com essa proposta e eu acredito que teremos sim um congresso de coaching aí, porque é uma matéria importantíssima, é algo que vai fazer toda a diferença na vida do advogado. Então, ó, Fernando, eu acredito que sim, tá? Mas logo, logo eu trago aí novidades, assim que eu souber, eu trago pra você novidades, se a gente terá aí congresso de coaching, seja comigo ou com outro colega, mas nós estaremos juntos lá prestigiando, é isso que importa. Márcio X47, boa noite. André Amin, Fernando Granosotti. Fernando, meu amigo, expert em inteligência emocional, oi pra advogados, parceiraço. Obrigado aí. Ricardo Costa entrou com a gente. Aqui pelo Face também, entrando vários amigos, o Fernando vai dizer o Tomara, é isso aí. Bom, pessoal, então a gente já falou dos pontos fortes, nós já falamos dos pontos fracos, falamos das oportunidades e agora nós vamos falar o quê? Que oportunidades eu perco quando eu sou fraco em alguma coisa? Então, olha só, existem oportunidades que eu, por não ser tão bom naquilo, vou perder a oportunidade que está na minha frente ou que eu poderia fazer. Então, isso também faz você levantar e enxergar que você está perdendo alguma coisa em razão da sua fraqueza. Então, você deve começar a trabalhar aquela sua fraqueza. Então, trabalha com a fraqueza para você não perder a oportunidade. Vocês percebem como tudo é linkado? Pode parecer assim, ai, Bufon, você está falando e não serve para nada. Gente, imagina, isso é a base do sucesso na carreira ou o sucesso em cada coisa. Eu preciso saber no que eu sou bom, no que eu sou ruim, o que eu estou ganhando e o que eu estou perdendo. Porque daí você se encaixa. A maioria dos profissionais não faz isso. A maioria vai na sorte e na sorte é sorte, tá? Agora, quem é estrategista? E está aqui o meu colega Fernando Crenzotti, que é um estrategista de carreira, que pode me dizer se eu estou falando besteira ou não. Quando você enxerga fraquezas, oportunidades, forças, oportunidades, você acaba se transformando e se preparando para não perder alguma coisa que está ali tão bem para você. Entendeu? Então, isso é muito legal. Vamos lá, o que mais eu coloquei aqui para vocês? Como eu posso trabalhar os meus pontos fracos para melhorar o meu desempenho no trabalho? Primeira coisa é reconhecer os meus pontos fracos. E aí, como é que eu trabalho ele? Incansável em cima dele. Tudo é treino, gente, tá? Não existe algo que não seja treino. Você precisa bater a cabeça dez vezes para ficar bom. Outros precisam bater a cabeça vinte vezes para ficar bom em alguma coisa. Outros precisam bater a cabeça trinta, quarenta, cinquenta vezes para ficar bom. O que você não pode é desistir. A maioria desiste. A maioria se cansa. A maioria tem preguiça. E se você tem preguiça e está querendo até sair dessa live porque não está gostando do que eu estou falando, é com você mesmo que eu estou falando. A gente precisa reconhecer muitas vezes que nós temos preguiça de certas coisas. E a preguiça nos prejudica. A preguiça não nos deixa ir além. Então, dá trabalho? Dá trabalho. Mas é somente tendo trabalho, é somente batendo naquela tecla que eu tenho dificuldade e que eu vou melhorar. Deu para entender, gente? Não existe milagre. As pessoas gostam de milagre. Poxa vida. Olha só, a Nádia acabou de falar, né? Treinar, treinar e treinar igual os atletas. Treinar, treinar e treinar igual os atletas. É isso. Os atletas treinam anos para conseguir chegar lá na frente e ganhar uma corrida. Uma corrida. Uma corrida. Tá? Uma. E aí tem gente que fala, pô, mas eu não sou bom em petição e não vou ser. E ponto final. Não! Treina, 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 porque você vai ficar bom. Não existe nada nessa vida que a gente não seja bom desde que a gente queira ser bom. Tá? E na advocacia não é diferente. Poxa, eu não sou bom em fazer audiência. Treina. Assiste. Treina. Coloca a cara para bater. A minha dica é fique lá dentro do fórum assistindo. Escolha uma vara e fica o dia inteiro assistindo. Isso vai fazer toda a diferença na sua advocacia. Tá? Mas precisa treinar. Precisa estar lá presente. Precisa treinar, 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 treinar. Combinado, pessoal? Bom, então vamos lá. Existe alguma oportunidade benéfica para o escritório no qual meus pontos fortes poderiam ser melhores empregados? Oportunidade de carreira, promoções ou mudanças. De nicho? Sempre. Sempre. Mas você precisa enxergar isso. Então as oportunidades, elas estão ali dentro do seu escritório. Elas estão com você. E se você não parar para enxergar, se você não parar para ver, você não consegue sair do lugar. Então precisa enxergar essas oportunidades, né? Agora, por exemplo, existe alguma ameaça ou crise que meus pontos fortes podem ajudar a resolver? Lógico! Vamos dizer assim, você está com uma crise no escritório, não está entrando cliente, tal, no que eu sou bom. Eu sou bom em tal coisa? Então vamos trabalhar isso daqui. Estratégias. Crie estratégias dentro do seu escritório. Poxa, mas essa área de atuação não está boa. Vamos para aquela área de atuação. Porque naquela eu sou melhor. Então vamos focar naquilo ali. Então você pode enxergar, por exemplo, o teu ponto forte está ali, o teu ponto fraco está aqui. Vamos focar no ponto forte. Aí depois você cuida do ponto fraco. Mas você precisa ter esse foco, tá bom? No caso dessa ameaça ou crise, quais dos meus pontos fracos precisam ser melhorados para que eu possa auxiliar na solução com um melhor desempenho? Sempre melhorando aquilo que eu sou fraco. Então eu preciso melhorar aquilo que eu não sou tão bom. E basicamente é isso, né? Então, é. E aqui a internet no Face está caindo, pessoal. No Insta a gente continua aqui online, mas no Face acabou de cair. Voltou aqui no Face, tá? Mas basicamente é isso. Agora, uma coisa que eu quero falar para vocês é na questão de marketing jurídico e produtos e serviços. Eu tenho visto muita gente com dificuldade encontrar qual o teu nicho de atuação. Não sabem que nicho atuam. Não sabem como empregar estratégias de marketing jurídico, inclusive de marketing jurídico digital. Gente, isso hoje é uma necessidade. O advogado, ele precisa ser muito bom na questão de marketing jurídico e de marketing jurídico digital. Ah, Afonso, mas eu contratei uma agência. Coloca uma coisa aqui na cabeça de vocês. Não é a agência que vai resolver o teu problema. É você que vai resolver o teu problema, tá? É você que vai resolver o teu problema. Você precisa ser muito bom nisso. Você precisa conhecer a questão de marketing jurídico, marketing jurídico digital, para trabalhar isso dentro do teu escritório, porque isso vai fazer toda a diferença. Afonso, mas eu não conheço, eu não sei essas estratégias novas, eu não conheço nada disso. Então, olha aí, acabamos de descobrir uma fraqueza que você tem. Então, se você tem essa fraqueza, vamos trabalhar essa fraqueza. Até convido vocês, olha, eu começo amanhã, essa semana eu começo dois grupos amanhã de mentoria em marketing jurídico e na quarta-feira eu começo também um grupo de mentoria em marketing jurídico. Então, essa semana eu começo três grupos de mentoria em marketing jurídico. São presenciais em São Paulo. Eu acho que eu tenho só duas vagas para o grupo de quarta-feira. O grupo que começa segunda já está esgotado, mas como ele lotou muito, nós abrimos o de quarta-feira. E o de quarta-feira eu tenho duas vagas, porque é um grupo menor. Então, caso te interesse, caso interesse para você que está aqui no Face, entre em contato com a gente aqui por inbox, por direct, ou aqui mesmo pelo Facebook, ou pelo telefone do nosso pessoal, do nosso time. Pergunta um pouquinho como é que funciona esse grupo. São quatro quarta-feiras alternadas, onde nós vamos focar aí na criação de produtos e serviços para o seu escritório de advocacia e criação de estratégias para conquista e fidelização de clientela de forma ética dentro do que é permitido pela Ordem dos Advogados do Brasil. Esse é o trabalho que a gente vai fazer. A gente está indo aí lá para o 15º grupo e é um sucesso, porque a gente ajuda os advogados naquele caminho que é tão complicado e que muitas vezes eles não conseguem. Então, fica aqui o meu convite para quem quiser participar desses grupos que começam. Na segunda está lotado, mas na quarta a gente tem duas vagas ainda. Mas eu não sei se logo, logo lota. Então, se você tiver interesse, corre lá, vem participar comigo nesse grupo, nessa mentoria em marketing jurídico, que olha, faz toda a diferença. Quem participa sai dali transformado, sai com ideias, sai fazendo uma advocacia totalmente diferente, tá bom? Então, fica aqui o meu convite. E também quero aproveitar para convidar vocês, você que é advogado, não sabe se presta concurso, não sabe se advoga, não sabe se presta concurso, não sabe se advoga. A família fica no ouvido aqui falando, presta concurso, fulano, e o outro fala, advoga, presta concurso para a magistratura, tal. É sempre assim, né? Você não sabe se presta concurso, você não sabe se advoga. No Profissão Advogado, que é um evento que eu faço no Brasil todo, mas a gente vai fazer em São Paulo agora, em Campinas, no dia 23 de março, é um evento transformador, um evento que vai certamente te tirar de cima do muro. Se você é um advogado que está em cima do muro, se você é advogado que está em cima do muro, quer sair de cima do muro, quer entrar para a advocacia de vez, ou quer entrar para o concurso de vez, quer decidir a sua vida, vem participar com a gente no Profissão Advogado, um evento que vai acontecer em São Paulo. Você que tem dificuldade de nicho de atuação, não sabe que nicho, não sabe o que faz, faz clínica geral e não gosta de fazer clínica geral, sabe que está errado, mas não sabe o que fazer. Você que quer desistir da profissão, que olha, a advocacia não dá mais, não estou ganhando dinheiro, não estou pagando minhas contas, estou precisando vender avô, erbalar, enfim, no D junto, e está tudo bem, não tem problema, mas dá para melhorar isso, vem para a Profissão Advogado. A Profissão Advogado acontece em Campinas, no dia 23 de março, e vai ser muito legal a Profissão Advogado. Eu vou colocar aqui para vocês o link, olha, www, deixa eu colocar aqui no Face, www.profissãoadvogado.adv.br Está aqui o link, tá? Deixa eu colocar aqui no Instagram também, www.profissãoadvogado.adv.br Desculpa pessoal, só que eu fiz assim só para, deixa eu, ah, aqui voltou, só para vocês saberem, entra aí para vocês conhecerem um pouquinho mais desse evento que vai ser em Campinas, é um dia inteiro de imersão, sabe, das 8 da manhã até as 16 horas, ó, na tua cabeça, falando para você tudo o que as faculdades de direito não ensinam, tudo o que as faculdades de direito não ensinam. Isso vai ser muito legal para você, porque é importante você, é, fala Paulo, grande Paulo Kiss, abração para o Paulo, Paulo, grande amigo aí da OAB Carapicuíba, presidente da OAB, que honra ter você aqui, Paulão. Paulo, estava vendo fotos do Zadok aí, que bonitinho, parabéns, parabéns aí para você, o Paulo é um super jovem advogado aí, empreendedor, lutador, guerreiro, presidente da OAB Carapicuíba, um cara que eu admiro bastante aí, continua na luta, e ó, se você quiser ver o evento, será uma honra para mim ter você lá, tá Paulo? Será uma honra mesmo. Grande professor Ricardo Guimarães comigo aqui pelo Face, Ricardo, que honra ter você aqui, minha admiração por você é muito grande, obrigado aí pela participação. Mas voltando a falar aqui para vocês, é, sobre profissão advogada, então, fica o convite para quem quer ir, você que é de São Paulo, vamos, profissão advogada, vai acontecer em Campinas no dia 23 de março, será um evento espetacular, onde eu vou falar coaching jurídico, inteligência emocional para advogado, marketing jurídico, gestão de escritório de advocacia, tudo isso que você precisa saber, que a sua faculdade de direito não ensina, vai ser um dia inteiro de imersão em Campinas, tá? Então, está aqui feito o meu convite para todos vocês. Afonso, mas inteligência emocional para advogado, gente? O sucesso na carreira de qualquer pessoa, você ou qualquer um, tá? Ele depende, 70% é inteligência emocional, o resto é o resto. Então, 70% da responsabilidade do sucesso de alguém vem da inteligência emocional. E o que eu estou dizendo isso para vocês? Para vocês entenderem a importância disso, de melhorar a tua mentalidade, de melhorar o teu mindset, a forma no que você acredita. E se você muitas vezes pensa, pô, mas isso tem nada a ver e tal, é porque o problema está aí, tá? Quando você fala que não tem nada a ver, que não é tão importante, o problema está exatamente aí, você precisa mudar essa tua forma de enxergar e de pensar na tua profissão, porque daí você começa a mudar totalmente a tua forma de entender, de pensar, de reagir, e aí o teu cérebro, a tua mente, começam a trabalhar a seu favor. Eu vou dar uma dica super legal para vocês, deixa eu ver, eu nem tenho aqui, deixa eu ver se eu tenho. Eu não tenho aqui nenhum elástico daqueles de dinheiro, mas eu vou falar isso no evento, eu não vou falar hoje não para vocês, eu não vou falar agora sobre, eu ia dar uma dica, aliás eu vou dar dica, vai, pronto. Nós temos muitos sabotadores na nossa vida, os advogados mais ainda, mas qualquer profissional, qualquer pessoa, os pensamentos ruins, eles fazem parte do nosso dia a dia. Então para você, certamente você tem pensamentos ruins que te atrasam, você que está aqui comigo no Facebook, também tem pensamentos que te atrasam, e aí você fica pensando assim, meu Deus do céu, eu não vou conseguir, poxa, aí não vai dar certo, eu não sou tão bom nisso, mas fulano é melhor do que eu. Gente, isso é um atraso de vida, você precisa pensar de forma positiva, quem age de forma positiva, quem pensa de forma positiva, alcança muito mais sucesso, tá? E as coisas vêm com mais facilidade. Então a pessoa que tem sabotadores, eu não vou entrar nos sabotadores agora aqui, mas a pessoa que pensa de forma negativa, ela atrai para ela muito mais coisa negativa, e aí as coisas ficam muito mais difíceis para ela. Uma dica legal, coloca um elástico daqueles de dinheiro aqui no seu pulso, tá? E cada vez que vier um pensamento que não é legal, que vier um pensamento que não é positivo, você vai dar uma estilingadinha, você vai puxar aquele elástico em você. Gente, isso faz uma diferença. Você começa de uma hora para outra a parar de pensar de forma negativa, porque você exercita a sua mente, exercita a sua cabeça. Deixa eu só dar um alô para quem está entrando aqui, o Paulo Kis está dizendo, Luciana Angélica, um beijo para você, Eduardo Correia, Eduardo também, Paulo, olha aqui o Paulo, presidente da UAB Carapicuíbe, e a gente está com o Eduardo também, Correia, presidente da UAB Itaquera. E eu estarei na UAB Itaquera no dia 19, falando sobre alta performance na advocacia. Obrigado, Eduardo, primeiro pela sua participação aqui comigo, obrigado pela honra. Segundo, pelo convite, estou muito feliz de estar com os colegas de Itaquera, obrigado pelo convite, quero levar esse conteúdo muito legal lá para todos os colegas, espero que seja um sucesso, que vocês gostem bastante da palestra, saibam que eu vou fazer o meu melhor lá em Itaquera para os nossos colegas. A UAB Itaquera está de parabéns, tem feito aí um trabalho muito legal, eu só vejo a UAB Itaquera bombando em cursos e palestras, não para, é uma melhor que a outra, e eu fico muito feliz de ver essa proatividade desse time que está lá. Parabéns, Eduardo, é um pessoal muito legal lá. Deixa eu ver aqui, olha, o Júnior está dizendo aqui, Júnior Garcia, grande incentivador, forte abraço. A Nádia está dizendo, vem para Arujá. Nádia, eu vou com o maior prazer para Arujá. Conversa com o pessoal da subseção de Arujá, eles entram em contato com o Departamento de Culturas e Eventos de São Paulo, e aí podem falar comigo, eu vou com o maior prazer, tá bom? É só conversar com o pessoal. A Fátima Maria Silva está dando alô aqui de Chapada Diamantina na Bahia. Um beijo para você, Fátima, de Chapada Diamantina. Feliz aqui em estar com tanta gente. Olha aqui o Edson J. Moraes está falando, volta para Palmas, Afonso. Com o maior prazer eu volto para Palmas, fui muito bem recebido em Palmas. Aliás, fizemos uma palestra linda em Palmas, num teatro maravilhoso. Foi uma palestra, assim, emocionante, lotada, né? Um teatro muito legal, um pessoal muito engajado. E o mais legal foi que depois da palestra teve uma festa, né? Foi um negócio super legal. Eu da festa já peguei o voo de madrugada e voltei para São Paulo. Mas foi 10. Eu volto para Palmas, sim. Conversa com o pessoal da subseção lá, que eu volto com o maior prazer para Palmas Tocantins. Mas é isso, pessoal. Então hoje eu quis trazer para vocês aqui algumas reflexões sobre essa questão do raio-x da carreira. Onde você está? O que você está fazendo? Quais são as suas forças? Quais são as suas fraquezas? Mas agora para finalizar, eu quero que você me diga, assim, aonde é que você está hoje? Como é que você está hoje? E como é que você pretende estar em dezembro de 2019? Vamos fazer essa reflexão juntos. Em dezembro de 2019, o que você quer para a sua advocacia? Você quer uma advocacia mais forte, com mais clientes? Você quer estar ganhando mais? Quer estar ganhando igual? Você quer ter aumentado a sua clientela? Quer ter aumentado a sua área de atuação? Então é muito importante que você faça essa reflexão para finalizar e fechar esse raio-x da carreira, né? O que você está fazendo hoje? Como é que está a sua advocacia hoje? E como é que ela vai estar em dezembro de 2019? E aí você começa a traçar o seu planejamento estratégico para você sair do ponto que você está hoje e chegar nesse ponto da forma que você quer. Então não adianta dar tiro para todo lado sem qualquer planejamento e sem qualquer estratégia. É muito importante que você tenha a sua estratégia desenhada para chegar no final de 2019 com a carreira exatamente como você almejou, tá bom? Então para isso é muito importante que você desenhe e descubra onde você está hoje para que consiga chegar lá em 2019 bonitinho, com muito sucesso, muita realização, que é o que mais importa. Fechado, gente? Então é isso. Convites para fazer para vocês. Eu tenho várias palestras agendadas, mas eu não tenho as datas aqui. Só que como o Eduardo entrou aqui agora, eu lembrei da palestra de Itaquera, que era essa semana. Então em Itaquera eu estarei no dia 19 de março, fica o meu convite. Amanhã tem evento do Dia da Mulher na Associação dos Advogados Trabalistas de São Paulo, estarei lá com todo prazer. Dia 23 de março, evento em Campinas do Profissão Advogado. Fica o meu convite para vocês, evento de imersão, evento maravilhoso. Deem uma olhada aí no meu perfil, nos vídeos, como é que foi, o que aconteceu no último Profissão Advogada em São Paulo. Nós tivemos aí 400 advogados, foi um evento lindo. E para você que quer entrar no marketing jurídico, que quer aperfeiçoar o marketing jurídico do teu escritório, do teu negócio, eu ainda tenho duas vagas para o meu grupo de coaching de marketing jurídico, mentoria e marketing jurídico, que acontece na quarta-feira que vem presencial em São Paulo. Eu não faço o grupo presencial, mas eles foram pediram, pediram, então a gente juntou e acabamos criando dois, um que é amanhã e um que começa na quarta-feira. Então a gente tem esse de quarta-feira que ainda tem duas vagas, então fica aqui, você que quiser, entre em contato com o meu time pelo WhatsApp ou inbox pelo Face ou por direct aqui pelo Instagram. Combinado, pessoal? Então olha, eu queria desejar para vocês uma ótima noite, uma semana super produtiva, de muito aprendizado, de muita conquista de clientela, de muita conquista positiva para vocês em realização. Obrigado a todos vocês que participaram comigo aqui pelo Facebook, valeu mesmo, obrigado a todos vocês. Lembrando, quem ainda não é inscrito no meu canal no YouTube, é só entrar no Afonso Pastileu Coach pelo YouTube, tem sempre vídeos novos, então se você ainda não é inscrito no meu canal, entra no meu canal no YouTube, Afonso Pastileu Coach no YouTube. Se você que está no Face e ainda não curte a minha página, o meu perfil no Instagram, arroba advcoach, entra lá no Instagram, advcoach. E você que não curte ainda o meu perfil no Facebook, corre lá no Facebook. Pessoal, boa noite, obrigado pela participação de vocês, agora vamos descansar que amanhã tem muito trabalho, não é? É isso aí, encerrando por aqui. Tchau, um abraço, até mais! 1 milhão e 200 mil advogados e você precisa se diferenciar. Aqui está todo o conteúdo, mas a prática eu vou te ensinar no dia 23 de março em Campinas, no segundo Profissão Advogado. Um evento que vai transformar você de advogado comum para advogado empreendedor. Tudo aquilo que as faculdades de direito não ensinam. Eu espero você, você não pode faltar, dia 23 de março em Campinas, São Paulo. Até lá! E aí E aí E aí Obrigado.